Boa tarde, hoje terça-feira, 28 de maio, estamos iniciando mais uma edição do nosso TV Notícias, aqui na TV Nacional, no seu canal 29.1, agora totalmente digital para toda Porto Nacional. E você também nos acompanha através da nossa página no Facebook, que você encontra com o endereço TV Nacional 29, tudo junto. E hoje nós vamos ver sobre a ponte que está passando aí por uma pequena reforma, né, anunciada pelo governo, uma operação de tapa-buracos, algumas manutenções, mas muita coisa ainda há para ser feito e o dia para a sua liberação está se aproximando. Fomos também até o atracadouro e acompanhamos ali o movimento da fila, né, que é enorme e que, segundo os motoristas, a cada dia deixa indo o pessoal mais cansado e insatisfeito com esse transtorno. Vamos ver também que uma onça pintada foi atropelada na BR-153, próxima a talismã e veio a óbito. A onça está em risco de extinção. E também nós vamos ver que um suspeito de ter assassinado o idoso lá em Luzimangues, neste domingo, foi capturado ontem pela polícia. E a polícia militar aqui de Porto Nacional também apreendeu dois suspeitos no Jardim Querido, que estavam ali portando drogas. Isso daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Quer ter controle total sobre a sua empresa? Ficar livre de multas e dores de cabeça? Pois venha para a SERCOM, Serviços de Contabilidade. O lugar certo para a contabilidade exata da sua empresa, com responsabilidade e a ética que o setor exige. Desde 1995, a SERCOM presta serviços de aberturas de empresas, alterações contratuais, declarações de imposto de renda para pessoas física e jurídica, ITR, folhas de pagamentos e outros serviços. SERCOM, Serviços de Contabilidade. Fone 3363-5981. Está precisando de uma boa internet? A Infotel é a solução. Com a conexão através de fibra ótica, a Infotel leva até a sua residência ou comércio, o que há de mais avançado no mundo digital. Uma conexão ultra rápida e com a estabilidade que você precisa. Chega de sofrer com a lentidão ou com a queda de sinal. A equipe técnica especializada da Infotel levará até você uma conexão com fibra ótica que lhe garante o melhor sinal de internet de porto nacional. Entre em contato com nossa equipe e conheça nossos pacotes promocionais com descontos especiais para a sua empresa. Temos a maior velocidade de conexão, de 10 a 100 megas. Ligue e contrate nossos serviços. Telefone 3363-2227. Infotel, Avenida Associação Rural, 1921, Setor Santa Helena, em Porto Nacional. Quer comer bem? Em um ambiente familiar e agradável? Então venha para a churrascaria Espetos. Um cardápio variado onde você encontra uma variedade de saladas frias e pratos quentes com delicioso tempero que você só encontra na churrascaria Espetos. E você que gosta de uma boa massa? Servimos diariamente aquela lasanha especial, bem como aquele saboroso peixe assado. Tudo isso com bom atendimento de uma equipe profissional pronta para lhe atender. E é claro, temos o mais variado churrasco da cidade, com cortes especiais. Picanha, cupim, filé, carneiro e vários outros para atender o seu paladar. Churrascaria Espetos. Atendendo bem desde 1999 na rua Frederico Lemos, no centro de Porto Nacional. Telefone 3363-6971. De novo o Mobilar tem novidade pra você! Mobilar, muito mais variedades, melhor preço da cidade! Tudo pelo crediário próprio, em 12 vezes pra você! Mobilar, tradição em lhe satisfazer! Estamos te esperando no centro de Porto Nacional! Mobilar, o seu recado é pra você que tá rodando a cidade, procurando em voltar. Pode ser eletrodomésticos, como você gosta pelo precinto e pode pagar. Mobilar! Dia 2 do Tocantins de Prêmios vai sortear 23 Super Prêmios! No Gira Tocantins tem 20 prêmios, são 20 chances, 20 oportunidades! Tem 10 prêmios de 500 reais, 5 de 800 reais, 5 de mil reais! No prêmio principal tem um Fiat Argo! É um Fiat Argo e ele pode ser seu por apenas 10 reais! Ainda tem 5 mil no primeiro, 5 mil no segundo! Tocantins de Prêmios e a Pai Brasil com o Fiat Argo realizando sonhos! Música Existe uma cidade cercada de magia, só as ruas contam a história de um povo lutador. Cidade centenária, com glória e sustentação que atira assim, eu guardo na memória, ela conta um pedaço de mim. É Porto, é Porto, é Porto Nacional, cidade cheia de cantos, mistérios, beleza sem igual. É Porto, é Porto, é Porto Nacional, cidade cheia de cantos, mistérios, é Porto Nacional, Cidade cheia de cantos, mistérios, é Porto Nacional. Vamos começar aí com essa triste notícia, né? Mais uma onça pintada foi encontrada morta na BR-153, próxima a talismã, foi vítima de um atropelamento. A onça, cada vez menos na natureza, corre o risco de extinção. Uma onça pintada morreu após ser atropelada por um carro na região sul do estado. O acidente aconteceu na BR-153, próximo de talismã, por volta das 6 horas desta terça-feira. O carro ficou com a frente destruída. As quatro pessoas que estavam no veículo não tiveram ferimentos. O registro foi feito pela defesa civil de talismã. Este é o segundo acidente recente envolvendo esse tipo de animal na região. No outro, uma onça também morreu após ser atingida por um caminhão. Ainda de acordo com a defesa civil, no veículo estava um casal e dois filhos. O carro ficou bastante danificado, mas ninguém se feriu. Um guinche foi chamado para levar o carro. E nós estivemos hoje pela manhã na ponte aqui de Porto Nacional e fomos acompanhar ali os trabalhos que estão sendo feitos, anunciados aí pelo governo, para que a mesma possa ser liberada. Isso, conforme aí as próprias palavras do governador, por volta aí do dia 4, dia 5, a ponte deverá estar liberada para o trânsito de carros leves e caminhonetes. Vamos lá mostrar para vocês agora o que está sendo feito neste dia de hoje na ponte aqui de Porto Nacional. Interditada há mais de 115 dias, a ponte de Porto Nacional vem recebendo reparos na pista que, a grosso modo, podem ser chamados de Operação Tapa-Buracos. A manutenção que está longe de ser a reforma estrutural necessária para a sua total recuperação. Após quase 100 dias do fechamento total da ponte aqui de Porto Nacional, o governo anunciou uma pequena reforma. E essa reforma, o que a gente acompanha aqui agora, é uma reforma na pista da ponte, uma operação Tapa-Buracos, feita aqui com cimento, tampando os buracos que já estavam muitos, e também as rachaduras. Mas a gente não vê nenhum serviço sendo feito aí na estrutura da ponte, nos pilares da ponte. Por enquanto, o serviço que se vê é justamente esse serviço aqui de Tapa-Buracos. E, na verdade, logo logo a ponte deverá ser liberada para os carros leves, como anunciou o próprio governador. O serviço já foi feito de um lado da pista e já está prestes a terminar o outro lado. Com apenas uma pista da ponte liberada para o tráfego de motos, a travessia exige muito cuidado dos motoqueiros, que cruzam em sentido contrário, principalmente com a presença de caminhões que dão suporte às obras. Com isso, segundo o governador, a ponte será liberada para o tráfego controlado de veículos, leves e caminhonetes até o próximo dia 5. Segundo a Agência Tocantinense de Transportes e Obras, a JETO, dentre os serviços que serão executados, estão a reestruturação e impermeabilização do pavimento, a substituição das juntas de dilatação, recuperação das passarelas de pedestres com reposição das placas de fechamento, a revitalização da iluminação e da sinalização da ponte, a construção de pórticos restritivos nos acessos da ponte e a instalação de equipamentos de monitoramento de velocidade. Dentre todos os serviços anunciados, até o momento que se vê quase pronto é a reparação da pista, com o tapa-buracos e rachaduras. Não se pode dizer nada sobre o serviço na base estrutural da ponte, que é o grande problema a ser solucionado. Mesmo com o serviço de recuperação que está sendo feito, o governador já anunciou que uma nova ponte será construída. O laudo tão esperado por todos, até o momento não apareceu e foi feita então essa decisão, mais uma vez do governador, de fazer esse trabalho, que seja um trabalho, às vezes, vamos dizer assim, até mesmo quase que paliativo, mas é uma reforma ali na pista da ponte e agora o que se espera é a parte estrutural, que é o que mais teme e dá mais medo para quem passa ali no local, é ver aquele distanciamento entre os encontros das plataformas. Com isso, o que se diz também, segundo o governo, é que mergulhadores já fizeram a vistoria, estão fazendo por esses dias e fazendo então o trabalho submerso para que a estrutura possa aguentar. Mas nada disso também, como nós mostramos na matéria, vai evitar assim a construção de uma nova ponte, também já anunciada pelo governador Mauro Carles. Agora eu quero lembrar a vocês sobre a premiação do Tocantins de Prêmios. Tocantins de Prêmios, que está aí todas as semanas trazendo carros zero quilômetros para vocês através dos certificados do Tocantins de Prêmios. Essa semana irá também trazer mais um Fiat Argos. E é claro, você pode concorrer aí comprando então um certificado por apenas R$10, além do carro zero, vários outros prêmios em dinheiro e motos. Vamos ver o VT então do Tocantins de Prêmios. Dia 2, o Tocantins de Prêmios vai sortear 23 super prêmios. No Gira Tocantins tem 20 prêmios, são 20 chances, 20 oportunidades. Tem 10 prêmios de R$500, 5 de R$800, 5 de R$1.000. No prêmio principal tem o Fiat Argos. É o Fiat Argos e ele pode ser seu por apenas R$10. Ainda tem R$5.000 no primeiro, R$5.000 no segundo. Tocantins de Prêmios e a Pai Brasil com o Fiat Argos realizando sonhos. E o Tocantins de Prêmios cada dia é mais fácil para você concorrer e ganhar aí o seu grande prêmio. Agora também oferece a você o aplicativo para você baixar aí no seu celular. E através do aplicativo você pode também comprar o seu certificado e concorrer aos prêmios. Vamos ver o VT do aplicativo. O Tocantins de Prêmios agora também está na tela do seu smartphone. Basta você baixar o aplicativo Tocantins de Prêmios fazer o seu cadastro e pronto! É mais uma facilidade para você adquirir a qualquer hora e contribuir com a Pai Brasil em casa, no trabalho, no seu lazer. Em todos os momentos o Tocantins de Prêmios está com você. Você pode adquirir direto no aplicativo na tela do seu smartphone. É muito fácil, rápido e prático. Baixe agora o aplicativo. Tocantins de Prêmios realizando sonhos. Nós vimos ontem aqui que um senhor de idade já em Luzimangues foi encontrado morto esfaqueado na sua própria casa. E agora, hoje, nós vamos mostrar para vocês que no dia de ontem o suspeito de matar o idoso foi preso pela polícia. A Polícia Civil de Luzimangues, Distrito de Porto Nacional, prendeu o suspeito de matar o idoso Ademir Raimundo da Silva, de 68 anos, durante um suposto assalto na noite deste domingo. A vítima foi esfaqueada e a casa foi revirada, o que levantou a suspeita de uma tentativa de roubo. O suspeito foi preso durante a tarde de ontem. Ele foi identificado apenas pelas iniciais LFSC, de 26 anos. Isto em função do novo manual de procedimentos da Polícia Civil não divulgar os nomes ou imagens de suspeitos de crimes no Estado. No dia do crime, a polícia militar foi chamada por vizinhos que escutaram um barulho na casa da vítima. Ao chegar no local, os militares encontraram a porta da casa aberta e a vítima caída na entrada totalmente ensanguentada. O SAMU chegou a ser chamado, mas apenas atestou a morte do idoso por duas facadas no tórax. Uma perícia foi feita no local. O suspeito foi levado para a casa de prisão provisória de Porto Nacional. Durante o depoimento, ele disse que não se lembra do que ocorreu durante a noite. E agora nós vamos aos nossos comerciais. Já já a gente volta com outras notícias. Quando falamos de beleza e bem-estar, a Clínica VisioLive sai na frente. Com profissionais qualificados em fisioterapia, estética e nutrição, oferecemos tratamentos e serviços essenciais à sua saúde. Tratamentos estéticos, aparelho Ecos Turbo para tonificação muscular e o protocolo Redux Blindado para acabar com gorduras localizadas e flacidez. Aplicamos drenagem linfática manual e mecânica, estética corporal, estética facial e tratamentos para linhas de expressões. Clínica VisioLive, Associação Rural, 1808, Sala 1, Prédio da Defensoria Pública, telefones 99984-9092 e 984-3107-67, Porto Nacional. Moderna, totalmente requintada para atender você e a sua família, aqui você encontra o melhor churrasco gaúcho e todas as quartas-feiras, sábados, domingos e feriados, temos a melhor comida japonesa para você aproveitar com toda a sua família. Pratos exóticos, venha você também conhecer a melhor churrascaria de Porto Nacional, Churrascaria do Trevo, Telefone 3363-1328. Você precisa emagrecer e não sabe por onde começar? Quer emagrecer sem remédios, sem suplementos e sem passar fome? Conheça o método customizado. Método customizado. Volume, intensidade, modalidade, progressão, calculadas individualmente. Totalmente customizado. Rony Carvalho, especialista em treino customizado. Não deixe para amanhã. Comece hoje. Hoje. Seu organismo será uma máquina. Reprogramação metabólica. Fórmula quarenta. Gluteo Max. Trabalho multidisciplinar. Com coach e nutricionista. Resultados comprovados. Agende uma consulta e saiba mais. Rony Carvalho, personal. Seu resultado é meu compromisso. Farmácias preço baixo. Mais saúde, menos preço. Aproveite as promoções. Confira. VTC 200ml, R$ 3,99. Perfenol com 20 comprimidos, só R$ 3,50. Sedamed com 20 comprimidos, R$ 4,99. Doflex com 10 comprimidos, só R$ 2,99. Graviteste, só R$ 3,99. Suplemento vitamínico Renoforce, só R$ 28,99. Aparelho de pressão, só R$ 89,90. Saudas personal Jumbo, PMG ou extra G, só R$ 17,99. Leite Ninho mais fases, só R$ 10,90. Farmácia preço baixo, mais saúde e menos preço para você. Telefone 3363-5090. O Tocantins está dando o último passo para vencer a afetosa. Agora 2ml bastam para o Tocantins ficar livre de uma vez da vacinação de afetosa. O novo produto é mais eficaz e traz menos reação ao animal. A dosagem antiga de 5ml não será mais aceita. Vacine o rebanho de bovinos e bubalinos de 1º a 31 de maio. Só 2ml bastam para ficarmos livres de uma vez da vacina contra a afetosa. A da PEC. Governo do Tocantins. Está chegando mais uma vez a melhor promoção de Porto Nacional e toda a região. É o 17º Feirão Construjamos de 5 a 13 de junho. Toda loja com até 20% de desconto à vista. Isso mesmo. Toda loja com até 20% de desconto à vista. É o Mega Feirão Construjamos que está de volta e você não pode perder. De 5 a 13 de junho. Construjamos qualidade e compromisso com você. na Avenida Associação Rural. Telefones 3363 2538 e 3363 2923. Dia 2 do Tocantins de Prêmios vai sortear 23 super prêmios. No Gira Tocantins tem 20 prêmios. São 20 chances, 20 oportunidades. Tem 10 prêmios de 500 reais, 5 de 800 reais, 5 de mil reais. No prêmio principal tem um Fiat Argo. É o Fiat Argo e ele pode ser seu por apenas 10 reais. Ainda tem 5 mil no primeiro, 5 mil no segundo. Tocantins de Prêmios e a Pai Brasil com o Fiat Argo realizando sonhos. Sinto o peito espedaçado, parece que passou uma bala de canhão. Bate uma saudade imensa, bate uma careça, uma solidão. E eu sozinho nessa casa, triste amargurado, coração na mão. E ainda escuto aquela música que era só sua numa estação. Aí o peito não aguenta com tanta sofrência, meu Deus. No início aqui, eu disse que a polícia havia surpreendido ali, né, autuado dois suspeitos no Jardim Querido. Mas não foi a verdade que foram surpreendidos no Jardim Brasília. E com eles, estavam portando aí com celulares suspeitos e também drogas. Em patrulhamento pelo Jardim Brasília durante uma abordagem a dois indivíduos, policiais militares do 5º BPM de Porto Nacional encontraram em posse de um suspeito uma porção de maconha e um aparelho celular. Com seu parceiro, foi localizado outro aparelho celular. No momento, um dos suspeitos relatou terem em sua residência um simulacro de arma de fogo, enquanto que o outro informou que em sua residência havia uma espingarda de chumbinho. Indo à casa dos suspeitos, os policiais tiveram permissão da mãe para entrarem na casa e o simulacro de arma de fogo foi entregue pela senhora aos policiais. Na casa do segundo suspeito, os policiais também tiveram autorização para entrar e encontrar uma porção de maconha. Nos celulares apreendidos, havia fotos dos suspeitos ostentando armas de fogo e drogas, além de conversas relacionadas com o tráfico de drogas. Os mesmos foram conduzidos à delegacia, ficando à disposição das autoridades. E o prazo para pagamento do IPTU aqui de Porto Nacional foi mais uma vez prorrogado e agora entrará o mês de junho com esse prazo ainda para você pagar sem juros e com desconto. O prazo para pagamento com desconto do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, de Porto Nacional, que terminaria na última sexta-feira, foi prorrogado até o dia 14 de junho. Os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista terão desconto de 35%. Os donos de lotes também poderão parcelar o imposto em até oito meses sem juros. Os boletos para pagamento estão disponíveis no site da Prefeitura ou podem ser retirados na sede do Porto Rápido, na Avenida Presidente Kennedy, em Porto Nacional e na Subprefeitura de Luzimangues. Segundo a Secretaria da Fazenda, 25% do valor arrecadado são destinados à educação e 15% à saúde. E você já utilizou a balsa para fazer a travessia após a interdição da ponte? Caso não tenha feito, você fugiu de uma grande fila, pois lá motoristas afirmam que chegam a ficar até quatro horas aguardando para embarcar e fazer a travessia do rio. Nós estivemos lá hoje pela manhã e constatamos realmente que a coisa demora mesmo. Enquanto a interdição da ponte continua, o transtorno para quem precisa atravessar o rio é ampliado na grande fila que se forma para o uso da balsa. Na cidade, a fila é formada durante todo o dia e não é difícil encontrar motoristas afirmando que já ficaram até quatro horas esperando para atravessar. O senhor faz uso dessa travessia aqui todos os dias pela balsa, como o senhor disse, como o senhor enfrenta isso diariamente aqui? Eu vejo que para mim é um transtorno já social e econômico, né? porque tempo é dinheiro. Então é um transtorno, principalmente social, uma vergonha. E nesse dia a dia aqui o senhor já ficou qual o tempo maior que o senhor já ficou nessa fila aqui? Cinco, seis horas. Quase diariamente, tanto faz de manhã ou à tarde. Menos que duas horas é difícil você ficar. Agora me fala uma coisa, o senhor viu que está sendo feita uma reforma na ponte anunciada pelo governo, o senhor já teve conhecimento dela, o senhor concorda com o que está sendo feito? Não é a solução, né? Pintar, pintura não vai resolver o problema da ponte, né? Porque a estrutura, a infraestrutura dela é que precisa ser melhorada. Não pintura. Pintura só para inauguração, para político ver, né? A demora provocada pela balsa é ampliada no momento em que apenas uma passa a fazer a travessia, como registramos na manhã de hoje, quando apenas uma balsa estava atendendo os motoristas. Um problema que gera prejuízo social e econômico a todos que por ali passam. Com a liberação da ponte em breve, para veículos leves e caminhonetes, as filas deverão diminuir bastante, fazendo uso da mesma apenas os caminhões e máquinas. Para alguns usuários, a reforma da ponte é apenas uma ação política e que não justifica a sua interdição. O senhor está aqui na fila há quanto tempo? Tem mais de 20 minutos. E essa travessia que o senhor faz, o senhor faz ela diariamente? Diariamente. E qual que é o prazo médio que o senhor pega aqui? Quanto tempo o senhor já ficou na fila aqui? Quatro horas, cinco horas, menos é agora que faz só 20 minutos. Mas daqui para nós atravessar para o outro lado, mais ou menos é umas quatro ou cinco horas para nós chegar do outro lado. E isso tem sofrido assim diariamente? Todo santo dia. É duas, três vezes por dia. O que o senhor espera para resolver um problema desse? Eu espero só piorar, porque a solução não existe até agora. O senhor viu ali a reforma que está sendo feita na ponte, o senhor concorda com ela? Concordo não. Ali nunca precisou daquilo ali. Isso aí foi só jogo político aqui em Porto Nacional. Cadê nossos, cadê nossos, cadê nossos representantes de Porto Nacional? Deputado, vereador, a única pessoa que está dando qualquer decisão aqui é o prefeito, mas ele não manda porque ele é contra, que é o governador. Nós estamos aqui na fila exatamente a 45 minutos. O senhor pega sempre esse trajeto aqui? Sempre, porque nós temos visitas do outro lado do rio, sempre esse trajeto. O que mais dificulta é o tempo da fila, que é mais assim, angustiante e tudo. Mas a travessia é até legal, que você bate dentro de uma balsa, sente aquela marizia gostosa do reservatório, e quanto a tuí, nós não temos pressa. A única pressa que eu tenho é de viver como dizia Belchior. Aí está certo. Deixa eu te falar uma coisa. E o senhor tem visto a reforma que está sendo feita na ponte? O senhor está de acordo com ela? Eu não fui ainda. Eu não posso fazer nenhum julgamento precipitado, porque eu não tive, e também não é minha área que é a engenharia civil, minha área é agronômica. O governador afirmou que as melhorias só puderam ser feitas a partir de agora por causa do tempo necessário para a aquisição dos produtos que estão sendo utilizados nos trabalhos. e que assim que os serviços sejam concluídos, irá liberar o tráfego de veículos pequenos e caminhonetes. A verdade é que motoristas e a comunidade já não suportam mais os transtornos causados pela interdição e cobram soluções urgentes para a construção da nova ponte. E nós que não mostramos como que está a fila do outro lado do rio, do lado de lá do rio, o que a gente escutou de pessoas que passaram para cá é justamente que falta um certo amparo a quem está ali na fila. Falta banheiro, pessoal que está ali aguardando, não tem como utilizar um banheiro, às vezes as pessoas chegam a ficar até quatro horas na fila e não tem nenhum banheiro, nada, uma água à disposição desse pessoal. Então realmente do lado de cá ainda tem um certo apoio pelos comerciantes locais, mas do lado de lá do rio, realmente o pessoal passa ali duras penas em um sol escaldante ou então até mesmo durante a noite, o temor de serem assaltados. O que a gente percebeu também é que continua faltando a sinalização para anunciar a presença de manilhas na entrada da ponte. Já foi aí motivo de vários acidentes e até hoje o que se viu foi uma sinalização nas próprias manilhas que foram pintadas, mas aquela sinalização de placas ao longo avisando que em breve encontrarão manilhas, essa ainda não foi colocada. Então falta realmente muita coisa para ser feita, a sinalização, a iluminação da ponte e vários outros benefícios que devem aparecer ainda que na verdade já poderiam estar prontos, já que se passaram mais de 90 dias, 117 dias de interdição da ponte e agora no último momento é que foi tomada as providências. O que a gente espera é que realmente a ponte venha a ser liberada para o tráfego logo, logo para que acabe esse transtorno principalmente Porto Nacional que viu o seu comércio diminuir o movimento e é claro estudantes foram prejudicados e todos os outros agricultores e todo mundo que se utiliza da ponte estão aí passando sérias dificuldades. O que a gente torce é para que logo, logo a ponte seja liberada apesar que os caminhões continuarão utilizando da balsa mas grande parte do problema realmente já poderá ser sanado com a travessia liberada pela ponte. Vamos aos nossos comerciais já já eu volto com mais notícias. Quer ter controle total sobre a sua empresa? Ficar livre de montas e dores de cabeça? Pois venha para a CERCOM Serviços de Contabilidade o lugar certo para a contabilidade exata da sua empresa com responsabilidade e a ética que o setor exige. Desde 1995 a CERCOM presta serviços de aberturas de empresas alterações contratuais declarações de imposto de renda para pessoas física e jurídica ITR folhas de pagamentos e outros serviços CERCOM Serviços de Contabilidade Fone 3363 5981 Está precisando de uma boa internet? A Infotel é a solução Com a conexão através de fibra ótica a Infotel leva até a sua residência ou comércio o que há de mais avançado no mundo digital uma conexão ultra rápida e com a estabilidade que você precisa Chega de sofrer com a lentidão ou com a queda de sinal a equipe técnica especializada da Infotel levará até você uma conexão com fibra ótica que lhe garante o melhor sinal de internet de porto nacional Entre em contato com nossa equipe e conheça nossos pacotes promocionais com descontos especiais para a sua empresa Temos a maior velocidade de conexão de 10 a 100 megas Ligue e contrate nossos serviços Telefone 3363 2227 Infotel Avenida Associação Rural 1921 Setor Santa Helena em Porto Nacional Quer comer bem? Em um ambiente familiar e agradável? Então venha para a churrascaria Espetos Um cardápio variado onde você encontra uma variedade de saladas frias e pratos quentes com um delicioso tempero que você só encontra na churrascaria Espetos E você que gosta de uma boa massa servimos diariamente aquela lasanha especial bem como aquele saboroso peixe assado Tudo isso com bom atendimento de uma equipe profissional pronta para lhe atender E é claro temos o mais variado churrasco da cidade com cortes especiais picanha cupim filé carneiro e vários outros para atender o seu paladar Churrascaria Espetos atendendo bem desde 1999 na rua Frederico Lemos no centro de Porto Nacional telefone 3363 6971 De novo Mobilar tem novidade pra você Mobilar muito mais variedades melhor preço da cidade Como você gosta pelo precinho e tudo pelo crediário próprio em 12 vezes pra você Mobilar tradição em lhe satisfazer estamos te esperando no centro de Porto Nacional Mobilar meu recado é pra você que tá rodando a cidade procurando em voltar O Tocantins está dando o último passo pra vencer a aftosa Agora 2ml bastam pro Tocantins ficar livre de uma vez da vacinação de aftosa O novo produto é mais eficaz e traz menos reação ao animal A dosagem antiga de 5ml não será mais aceita Vacine o rebanho de bovinos e bubalinos de 1º a 31 de maio Só 2ml bastam para ficarmos livres de uma vez da vacina contra a aftosa Adapec Governo do Tocantins Está chegando mais uma vez a melhor promoção de Porto Nacional e toda a região É o 17º Feirão Constru Ramos de 5 a 13 de junho Toda loja com até 20% de desconto à vista Isso mesmo Toda loja com até 20% de desconto à vista É o Mega Feirão Constru Ramos que está de volta e você não pode perder De 5 a 13 de junho Constru Ramos Qualidade e compromisso com você Na Avenida Associação Rural Telefones 3363 2538 e 3363 2923 Dia 2 o Tocantins de Prêmios vai sortear 23 super prêmios No Gira Tocantins tem 20 prêmios São 20 chances 20 oportunidades Tem 10 prêmios de 500 reais 5 de 800 reais 5 de 1000 reais No prêmio principal tem um Fiat Argo É um Fiat Argo e ele pode ser seu por apenas 10 reais Ainda tem 5 mil no primeiro 5 mil no segundo Tocantins de Prêmios e a Pai Brasil com o Fiat Argo realizando sonhos Mas que decepção deixou Talvez ela voltou E eu quero reforçar para vocês a grande economia que você pode fazer participando aí do feirão da Constru Ramos O feirão da construção da Constru Ramos acontecerá do 3 a 15 de junho E é claro que você não vai perder as grandes ofertas Toda a loja com até 20% de desconto E é claro que é o momento certo de você fazer aquela reforma desejada Você terminar a sua construção Tudo isso participando aí do 17º feirão da Constru Ramos aqui em Porto Nacional Roda o VT Está chegando mais uma vez a melhor promoção de Porto Nacional e toda a região É o 17º feirão Constru Ramos de 5 a 13 de junho Toda a loja com até 20% de desconto à vista Isso mesmo Toda a loja com até 20% de desconto à vista É o Mega Feirão Constru Ramos que está de volta e você não pode perder De 5 a 13 de junho Constru Ramos Qualidade e Compromisso com você Na Avenida Associação Rural Telefones 333-63-25-38 e 336-29-23 Então é isso aí Agende aí 5 a 13 de junho É o momento certo para você fazer economia comprando aí todo o material de construção que você precisa na Constru Ramos É o 17º feirão de vendas da Constru Ramos e é claro que você já conhece ali a qualidade o atendimento e com certeza o menor preço da cidade Então vá até a Constru Ramos e aproveite 17º feirão da Constru Ramos trazendo para você toda a loja com até 20% de desconto Ok? E também é claro que nós vamos lembrar para vocês sobre o almoço delicioso que você encontra aí na churrascaria Espetos onde você tem ali um completo churrasco pratos quentes e frios peixe assado lasanha e é lógico um ótimo atendimento familiar para você ser muito bem atendido Então churrascaria Espetos no centro de Porto Nacional no finalzinho da rua Frederico Lemos E para falar também de qualidade você pensa aí na hora de abastecer procure a qualidade Shell que você encontra no posto da praça que tem aí a direção do empresário João Paulo Guarez que logo logo dará uma nova denominação posto da praça passará a se chamar posto catarinense e por falar em João Paulo Guarez é claro que nós lembramos aí da churrascaria do trevo onde você tem aquele churrasco genuinamente gaúcho e é claro com grandes variedades de pratos quentes e frios na churrascaria do trevo você tem também aquele chopp geladíssimo e todas as noites a deliciosa culinária japonesa então vá até a churrascaria do trevo e sirva-se bem e já que estamos fazendo aí os anúncios dos nossos parceiros bom lembrar também da PhysioLife que traz pra você aulas de pilates o que dá aí mais conforto no seu dia a dia promovendo aí mais saúde e deixando você livre das dores então vá até a PhysioLife e pratique pilates onde você também encontra aí vários procedimentos estéticos entre elas a depilação a laser agende a sua PhysioLife ok gente e eu quero lembrar a vocês que a TV Nacional afiliada da rede Meio Norte está completando um ano aqui em Porto Nacional nós começamos aí no dia 28 de maio do ano passado onde o momento em que lançamos a nossa primeira edição ainda com sinal analógico e agora completamos um ano levando pra vocês aí esse sinal digital com toda a qualidade de som e imagem então a partir de amanhã nós vamos trazer também uma reprise das melhores matérias que fizemos aí ao longo deste ano uma retrospectiva do nosso trabalho prestado aqui em Porto Nacional que eu tenho certeza que estamos contribuindo pra manter a sociedade muito mais bem informada então a partir de amanhã você verá aqui também nos nossos noticiários do dia a dia as reprises das melhores matérias que fizemos ao longo deste ano as melhores matérias que eu digo em termos de assuntos em termos de importância para a cidade e é claro assim você acompanha nessa história de um ano já da TV Nacional aqui em Porto Nacional é com grande prazer que chegamos aí a essa data e esperamos estar apenas nesse breve começo pra poder a cada dia firmarmos ainda mais a nossa participação junto à sociedade com certeza continuaremos juntos por muitos e muitos anos nós estamos aqui trabalhando sendo afiliado da Rede Meio Norte que dispõe pra vocês aí várias programações 24 horas ligadinho com vocês e é claro que vocês podem então aproveitar aí toda a programação da Rede Meio Norte que traz muito entretenimento muitas notícias esporte e muito lazer dicas de saúde dicas de culinária acompanha a Rede Meio Norte e é claro através da TV Nacional as informações da sua cidade e do nosso estado ok? então a partir de amanhã nós viremos aqui com mais notícias que marcaram aí neste primeiro ano da TV Nacional a todos vocês muito obrigado pela audiência e é claro que chegamos aqui neste primeiro ano com o apoio e a participação de cada um de vocês seja através da nossa TV Nacional no canal 29.1 ou através da nossa página do Facebook que você também acompanha ao vivo a nossa programação local então esperamos que daqui pra frente a gente firme ainda mais essa parceria e que ganhemos toda a confiança de vocês pois a nossa aqui missão é levar a informação com muita veracidade pra cada lar de Porto Nacional ok? então a todos vocês uma boa tarde e até amanhã no nosso primeiro dia do nosso segundo ano uma boa tarde a vocês quando falamos de beleza e bem-estar a clínica Fisiolife sai na frente com profissionais qualificados em fisioterapia estética e nutrição oferecemos tratamentos e serviços essenciais à sua saúde tratamentos estéticos aparelho Ecos Turbo para tonificação muscular e o protocolo Redux Blindado para acabar com gorduras localizadas em flacidez aplicamos drenagem linfática manual e mecânica estética corporal estética facial e tratamentos para linhas de expressões clínica Fisiolife associação rural mil oitocentos e oito sala um prédio da defensoria pública telefones nove 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 oito quatro noventa noventa e dois e nove oito quatro trinta e um zero sete meia sete porto nacional moderna totalmente requintada para atender você e a sua família aqui você encontra o melhor churrasco gaúcho e todas as quartas-feiras sábados domingos e feriados temos a melhor comida japonesa para você aproveitar com toda a sua família pratos exóticos venha você também conhecer a melhor churrascaria de porto nacional churrascaria do trevo telefone três três meia três treze vinte e oito você precisa emagrecer e não sabe por onde começar quer emagrecer sem remédios sem suplementos e sem passar fome conheça o método customizado volume intensidade modalidade progressão calculadas individualmente totalmente customizado Rony Carvalho especialista em treino customizado não deixe para amanhã comece hoje hoje seu organismo será uma máquina reprogramação metabólica fórmula quarenta glúteo max trabalho multidisciplinar com coach e nutricionista resultados comprovados agende uma consulta e saiba mais Rony Carvalho personal seu resultado é meu compromisso com isso farmácias preço baixo mais saúde menos preço aproveite as promoções confira VTC duzentos ml três e noventa e nove Pfenol com vinte comprimidos só três e cinquenta seda mede com vinte comprimidos quatro e noventa e nove do flex com dez comprimidos só dois e noventa e nove grave teste só três e noventa e nove suplemento vitamínico reno force só vinte e oito e noventa e nove aparelho de pressão só oitenta e nove e noventa caudas personal jumbo PMG ou extra G só dezessete e noventa e nove leite ninho mais fases só dez e noventa farmácia preço baixo mais saúde e menos preço para você telefone três três meia três cinquenta e noventa está chegando mais uma vez a melhor promoção de porto nacional e toda a região é o décimo sétimo feirão construramos de cinco a treze de junho toda loja com até vinte por cento de desconto à vista isso mesmo toda loja com até vinte por cento de desconto à vista é o mega feirão construramos que está de volta e você não pode perder de cinco a treze de junho construramos qualidade e compromisso com você na Avenida Associação Rural telefones três três meia três vinte e cinco trinta e oito e três três meia três vinte e nove vinte e três dia dois o Tocantins de prêmios vai sortear vinte e três super prêmios no Gira Tocantins tem vinte prêmios são vinte chances vinte oportunidades tem dez prêmios de quinhentos reais cinco de oitocentos reais cinco de mil reais no prêmio principal tem um Fiat Argo é um Fiat Argo e ele pode ser seu por apenas dez reais ainda tem cinco mil no primeiro cinco mil no segundo Tocantins de prêmios e a Pai Brasil com Fiat Argo realizando sonhos E aí e aí e aí São que Do último final